Olá, boa noite a todos. A Globo Brasília começa agora o debate ao vivo entre os candidatos que disputam o governo do Distrito Federal. Estão conosco aqui no estúdio os candidatos de partidos que têm pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. Eu quero agradecer desde já a presença da candidata Geca Bagno do PSOL, candidato Coronel Moreno do PTB, candidato Ibanez Rocha do MDB, candidato Isa Uci do PSDB, agradeço ao candidato Leandro Grais do PV, candidata Leila do Vôlei do PDT e candidato Paulo Otávio do PSD. O posicionamento dos candidatos aqui no estúdio conosco é por ordem alfabética do primeiro nome de cada um, da esquerda para a direita. Com esse debate, a Globo espera ajudar o eleitor a conhecer melhor as propostas dos candidatos para assim fazer uma escolha consciente no próximo domingo. A proposta é um debate de ideias, de projetos, de soluções para os problemas que afligem à população. Este debate está sendo transmitido ao vivo também no GUDF. Vamos ver agora as regras deste primeiro bloco que foram aprovadas em reunião com a assessoria dos candidatos. Neste primeiro bloco, o tema é livre e cada candidato responde uma vez. A ordem de quem pergunta foi decidida em sorteio, com a presença das assessorias dos candidatos. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Para a réplica, o tempo é de um minuto. O candidato que responde tem no total dois minutos e meio, usando como quiser esse tempo para a resposta e para a tréplica. Se algum candidato se sentir...